Oi gente, meu nome é Lara... Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como dar início ao processo de decoração ou ao processo de projeto de interiores. Vocês já perceberam a quantidade de perfis que a gente tem? Vocês já perceberam a quantidade de per... Você já perceberam a quantidade de perfis que tem no Instagram que tem um nome mais ou menos assim... Meu AP, sei lá o que, ou Meu AP 204, ou Meu AP dos Sonhos... Existem muitos perfis desse tipo. E se você for prestar bastante atenção, você vai perceber que são perfis de pessoas que estão esperando receber o apartamento que foi comprado, estão naquela expectativa e que dividem com outras pessoas essa fase de montar o primeiro apartamento, ou o primeiro apartamento comprado, ou o primeiro apartamento entre o casal. Tanto que quando as pessoas vão se comunicar nesses perfis e quando já se conhecem, elas usam a palavra vizinhos, olá vizinhos. É muito engraçado isso. Então tem muita gente passando pela mesma coisa que você está passando. de comprar o primeiro apartamento e começar a decoração. Mas por onde começar? O que a gente tem que fazer? Quando a gente pega a chave do apartamento, entra e dá de cara com aquele espaço vazio, em branco, aquela tela em branco que é um desespero para um artista. Isso é sempre uma decisão muito difícil. Mas eu vou passar para vocês algumas dicas de como que a gente inicia esse processo. Com a planta desse apartamento, desse ambiente, casa, seja o que for, em mãos, você vai lá fazer uma visita. Então você entra, para lá na porta de entrada e olha aquele espaço vazio, aquela tela em branco. Desse acesso, você vai conseguir identificar qual que é a primeira visão que o seu visitante, que a sua visita vai ter quando ela chegar no seu apartamento. Muito provavelmente, essa visão é a visão principal. Você vai ver a parede principal ou o canto principal do seu ambiente. E é nessa parede, nesse canto, que você tem que depositar muita atenção. O próximo passo é você identificar por onde passam as circulações. Por onde as pessoas vão passar para irem para os outros ambientes, para os outros cômodos desse apartamento. Ou você sai andando e vê qual circulação é ideal, para você perceber, ou você logo imagina que circulação vai ser essa. E marca lá no papel, na sua planta baixa, onde estão as circulações. Essa marcação que você fez na sua planta, você tem que pensar que deve ser uma área livre. Pois se é ali que a gente vai circular, se é ali que a gente vai ter que passar, ali você não pode ter nenhum móvel, nenhum objeto, nada, que atrapalhe você passar por ali, certo? O próximo passo é você identificar onde está a janela desse ambiente. Tem que ter janela. Alguns não tem janela, mas aí fica bem complicado. Identificada essa janela, você vai perceber que é dali que vem a principal iluminação e ventilação desse ambiente. Se tiver mais de uma janela, melhor ainda, porque você vai ter provavelmente um ambiente mais claro e mais ventilado. E para que eu tenho que ver isso? Bom, nos lugares mais distantes dessa fonte de iluminação, provavelmente, na hora que você for decorar esse ambiente, você vai ter que usar uma fonte de luz artificial, uma lanterna. Ou vai ter que ter um ponto de luz no teto, ou um abajur, algum tipo de iluminação artificial. Porque esse vai ser o lugar mais escuro do seu ambiente. Junto com isso, você tem que perceber também onde estão os pontos elétricos desse apartamento, desse cômodo. Porque é um problema muito recorrente. Os novos apartamentos estão, digamos assim, economizando demais em ponto de tomada e de interruptor. Interruptor nem tanto. Mas tomada, gente, tem apartamento que tem uma tomada por cômodo. E isso não é bom. De jeito nenhum, porque você fica muito preso. Poxa, a tomada não é só para colocar o telefone para carregar, nem nada disso. Você tem que levar em consideração que se você precisar, por exemplo, passar um aspirador naquele canto, naquele espaço todo, onde que você vai colocar a tomada? Aqui em casa, para eu passar o aspirador do quarto até a cozinha, por exemplo, eu tenho que colocar uma extensão muito grande e ligar no banheiro, no quarto e depois na sala. Porque a parede inteira do corredor não tem nenhuma tomada. Então observe onde tem ponto de tomada, porque isso vai determinar onde vai ficar o seu aparelho de televisão. E se a sua construção é feita em alvenaria estrutural alto portante, que é essa que a gente não pode demolir, isso é praticamente impossível de ser alterado. Então você vai ficar muito amarrado a esses pontos. Isso acontece também para pontos de gás na cozinha, que vai determinar onde que você vai colocar o fogão. Então vamos lá, se você já colocou tudo isso que eu falei no papel, você já vai saber direitinho onde que vai ficar a sua televisão, se for uma sala, o sofá, a sala de jantar. Você já vai saber exatamente onde os seus móveis vão ficar. Mas Lara, qual que é o espaço que eu tenho disponível para cada um? Bom, se você já fez o download do meu ebook, você vai ver que espaço que você precisa para cada equipamento deles, que espaço que você precisa para a circulação de cada ambiente deles. Dá uma olhada lá, que isso que eu já te falei até agora, com os padrões de medidas que tem lá no ebook, você vai com certeza conseguir fazer uma plantinha de layout desse ambiente que você está projetando. Se você não fez, então vai lá, acessa o site laratis.com.br, passa o seu cadastro e baixe o ebook grátis. Meu Deus do céu, tem três anos que eu estou gravando sozinha, uma tarde, primeiro dia de férias, o outro quer ser meu diretor. Mas se você ainda não tem o ebook, vai lá, acessa insidelaratis.com.br e faz o download gratuito do seu ebook. Olha não, né? Ok, mas a gente não para por aí. Cada pessoa tem uma necessidade diferente para aquele ambiente. E aí que você deve começar sempre colocando na balança a sua necessidade com a sua vontade, a sua necessidade com a sua possibilidade. Por exemplo, sala de jantar, estar, TV, escritório, brinquedoteca, você pode dar para o mesmo espaço, múltiplo uso. Qual deles é a prioridade para você? Vai fazendo essas anotações do lado dessa planta que você fez, desse ambiente. E aí você vai conseguir se guiar na hora de tomar todas as decisões que você tiver que tomar. Essa talvez seja a parte mais difícil de um processo de projeto. porque até você fechar isso tudo, você pode ser que você mude de ideia mil vezes, pode ser que você refaça esse layout mil vezes também. E só depois que você tiver com tudo isso definido, é que você vai conseguir começar a pensar em estilo, em cor, texturas e materiais. Então faz essa atividade que eu estou passando para vocês, tira uma foto e vai e me marca lá nas redes sociais com o hashtag Inságio Laratiz para a gente poder trocar ideia. Ou se você tiver no nosso grupo do Facebook, é só ir lá e postar. E aí vai ser super legal que vai todo mundo interagir. Eu não sei se você viu o último vídeo, mas nele eu falei que a gente montou um blog. E lá você pode se cadastrar para receber conteúdos exclusivos, com muita dica de decoração, de arquitetura, de projeto, de como você mesmo pode projetar a sua casa. Então vai lá, acessa insidelaratiz.com.br, faz o seu cadastro e entra para a minha lista VIP. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho